Após cinco anos de separação de Joelma e do fim da banda Calypso, o guitarrista Chimbinha revelou em uma entrevista a um podcast que entrou com uma ação judicial contra sua ex-mulher. A disputa gira em torno do nome Calypso, que segundo Chimbinha, ainda pertence ao ex-casal e só pode ser utilizado quando ambos concordam. Em 2015, Joelma e Chimbinha anunciaram o término de seu casamento e, consequentemente, o fim da banda Calypso, que marcou uma era na música brasileira. Desde então, ambos seguiram caminhos distintos em suas carreiras musicais, mas a disputa pelo nome da banda continua. O músico alega que Joelma teria utilizado o nome Calypso de uma maneira parcial em sua nova turnê musical intitulada Nas redes sociais, seguidores de Joelma dizem que um vídeo postado por ela na sua página oficial foi uma resposta debochada ao que ele disse durante essa entrevista, tendo em vista que os dois só poderiam usar o nome se estivessem juntos. Isso é Calypso! Isso é Calypso! Você é Calypso! Eu sou Calypso! Eu sou Calypso!